Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe nas redes sociais. Voltamos aqui com o nosso personagem Foligno, ok? Lembrando que a gente está no beta teste, no beta serve e aqui as coisas são um pouco diferentes, ok? Do global, então aqui tem bastante limitações que no caso no global não tem, ok? Bom, hoje nós vamos falar das roletas, dos sorteios que tem dentro do jogo, que são tipo umas gachazinhas. Quem sabe o que é gacha, procura no Google que é sucesso. Então tipo assim, o que acontece? Nós temos três opções aqui que acabam sendo extremamente úteis para quem está começando a jogar, ok? Até nessa semana aqui, vocês chegando até a escada level 110, matando o último bichinho que vem lá dentro, Vocês saindo, vocês vão estar ganhando uma certa quantidade desses três itens que estão aqui embaixo. Um é a chave de sorteio real, o outro é o cupom royale e não menos importante, a chave HOT. E eu vou estar mostrando um pouco dessa roleta para vocês e vou mostrar para vocês o que acontece. Bom, primeiro de tudo aqui, vamos usar a chave de sorteio real, ok? Eles vão clicar aqui em sorteio, aqui em cima, tá? E dentro dele tem algumas coisas que são extremamente excelentes, ok? Eu vou mostrar para que serve cada um deles. Bom, o cupom royale, vocês podem ter chance de ganhar 5, que depois eu vou mostrar para vocês. A chave HOT, também é um outro tipo de sorteio. A insignia do absoluto, que é uma insignia muito boa, que até um tempo atrás era a melhor do jogo. E agora tem as insignias lendárias, que não vem ao caso, que são as melhores, tá? Vocês ganham também uma pena incandescente, que é a última evolução da asa, que precisa dessa pena incandescente. Vocês pegam aqui, Orbe de Saúde Suprema, tá? Que ela dá 10kk de HP de reserva, tá bom? Ela dá essa pedra aqui, que é muito boa, tá? Que é a Rock Puzzle King, ok? Onde você, tendo ela no inventário, ela vai te dar mais 20k... 20%, perdão. De defesa física e mágica, 30% de defesa física e mágica, 40% de HP e mais 500 em todos os atributos. Então, isso aqui é um achado para quem está começando a jogar, ok? Nós temos aqui também a Poção Mística, que serve para vocês melhorarem aqui o Angéleron, ok? Nós temos aqui o Purit Stone, que também serve para vocês melhorarem o Angéleron, ok? Em seguida, esse aqui, nós temos o Pacote de Amarantina, que serve para vocês melhorarem aqui o sistema do Esqueleto, ou Caveira, tá? Mais conhecido. Nós temos aqui Alma Sobrenatural Eterna, que serve para vocês evoluírem. A segunda parte do sistema de Místico, ok? Caso vocês não tenham adonatado e recebido esse aqui, vocês vão ter que começar do zero e usar essa Alma Sobrenatural aqui. Para vocês terem ideia, vocês ganhando isso aqui, vocês terem uma economia de 100k de cash, ok? Nós temos aqui também o Super Talismã de Fusão do Zodíaco, que serve para o sistema de Constelação, ok? Para vocês melhorarem os equipamentos de Constelação. Aqui nós temos a Gemas Dimensional não identificada nível 8, ok? Que serve para vocês melhorarem aqui a Dimensão Pocket. Nós temos aqui Super Pacote de Pena da Tormenta, que vem mil penas da Tormenta, que serve para vocês evoluírem a penúltima evolução de Asa. Vocês podem ganhar também o Poder Rúnico, que serve para vocês melhorarem as palavras rúnicas aqui no sistema de Brasão, ok? Nós temos aqui o Fruto do Pecado, que serve para vocês melhorarem as gemas de ataque físico e ataque mágico, tá? Nós temos aqui a Alma de Monte, que nós já mostramos em um vídeo anterior, onde você conseguiu 250. Vocês podem melhorar os itens de pet que vende aqui na loja, que são esses aqui que custam 50k de cash, ok? E dessa forma a gente consegue finalizar o sorteio aqui. Eu tenho 10 chaves aqui, vamos ver se a gente dá algum tipo de sorte aqui. Lembrando que eu preciso do Insignia, então para mim seria interessante pegar a Insignia e pegar aqui o Rock Puzzle King, ok? Se eu não me engano, vocês colocando até 100 reais, vocês conseguem pegar essas 10 chaves aqui. Ou basta vocês fazerem o evento dessa semana, ou então ir pegar uma ou duas, dá para pegar duas chaves por dia. Ou então basta vocês virem aqui na loja, ok? E estar comprando ela por apenas 10k de cash, ok? Vamos lá, pegamos... O interessante aqui para a gente no momento é pegar a Insignia do Absoluto e pegar o Rock Puzzle King, ok? Essas serão os nossos dois ganhos aqui principais, tá? Então vamos lá, vamos rodar aqui, continuar rodando. E vamos ver se a gente tem alguma sorte de pegar esses dois itens. Ó, passou perto. Tem umas quatro tentativas aqui. Então isso acaba, logicamente, que tudo que você pegar aqui vai ser útil para você que está começando, tá? Ó, pegamos mais Amarantina. Porém, algumas coisas a gente acaba precisando de imediato para dar qualquer tipo de atributo para a gente. Pegamos Fruta do Pecado. Essa Fruta do Pecado, para vocês terem uma ideia, isso custa 55k de cash na loja. Então pegar ela no sorteio acaba sendo de grande valor, ok? Vamos lá, temos só mais duas tentativas. A maioria desses itens que estão aqui são bem caros, bem caros mesmo, entendeu? Então, olha, passou do lado. E agora vamos pela nossa última. Entendeu? Esse aqui, por exemplo, se eu não me engano, é 10k de cash. Então são coisas de... Ó, pegamos a Insignia, boa. Então, metade disso a gente conseguiu. Pegamos aqui a nossa Insignia. E a gente acaba dando uma melhoradinha nos nossos atributos, ok? Feito isso, agora a gente fecha aqui e a gente vai para a nossa segunda roleta, que é o Cupom Royale. Que fica bem aqui do lado do minimapa. Vocês vão clicar aqui em Super Dragão. Clicar no 8 aqui e dar gol. Por que essa roleta aqui, particularmente, eu gosto dela muito, muito mesmo. Por quê? Porque ela tem algumas coisas... Tudo que vem nela é muito bom, tá? Além das frutas aqui, que além de dar um buff para você, dá uma quantidade de item diferente. Temos aqui também o pacote hippie, que é um traje, ok? Com melhores atributos. Temos aqui também pacote de participação de GVG. Isso aqui é muito bom. Você precisa de 10k de cupons para que a gente possa pegar excelentes prêmios, entendeu? Entre eles, evoluções de asa. Onde você acaba pegando o último atributo de asa, entendeu? Sem você precisar evoluir toda a sequência da asa normal que você pega, entendeu? Então, acaba sendo uma excelente oportunidade de vocês pegarem uma asa boa. Nós pegamos aqui o pacote uma vez. Nós vamos abri-lo. Lembrando que eu não posso pegar as asas de pontos aqui, porque a loja de pontos é bugada. Então, eu queria pelo menos pegar um item de evolução de asa para que vocês tenham uma ideia. Lembrando que na loja de pontos, vocês têm 3 asas que são vendidas por 200k de ponto, ok? E esses 200k de pontos, vocês podem estar conseguindo colocando cash ou determinados eventos, tá bom? Então, logicamente, se você botar cash, você vai pegar uma quantidade considerável de pontos. Além dessa semana, se vocês colocarem, se eu não me engano, é 300, 500 ou 1.000 reais, vocês vão estar pegando uma quantidade muito alta, muito alta mesmo de pontos. Pegamos mais uma caixa aqui. Vou rodar só duas vezes, porque eu tenho muitos cupons royales aqui. E eu queria mais pegar a caixa para mostrar para vocês. Outra coisa que podemos pegar também aqui, que são gemas de tenacidade e gemas de dano crítico. Até pegamos umas gemas de dano crítico aqui. E o que acontece? Essas gemas de dano crítico, vocês podem estar colocando nos seus equipamentos, entendeu? Tanto nos equipamentos que vão no seu personagem, como elmo, armadura, luva, bota, colar e anel. Vocês também podem estar colocando elas nos equipamentos da constelação. Ok? Mais para frente, eu vou estar mostrando para vocês como faz. Que vem exatamente aqui. Então, e essas gemas aqui, elas têm uma peculiaridade. Vocês podem melhorar ela através de cash, ok? Ou através de pedras absolutas, tá? Então, acaba sendo uma coisa tanto para free fazer, como para cash fazer. Então, é uma forma bem fácil, bem tranquila. E o melhor de tudo, vem muita. Se vocês tiverem muito disso aqui, vocês vão conseguir muito. Qual é a forma de você arrumar cupom royale, tá? Você tem duas formas. Uma, vocês vêm aqui em desconto e compram por 2k de cash. Ou então, vocês vêm aqui na loja, cupom e compram por 15k de cupom, ok? Então, acaba sendo bem legal. Não é tão difícil. Semana passada teve um evento muito bom. Onde você largava a FK, pegava as bolinhas de Halloween. E vocês acabavam pegando muita chave, muita chave dessa aqui, que é a chave de sorteio royal, real. E vocês tinham muita chance de pegar o cupom royale e dessa forma adquirir muito disso. Então, o jogo te dá muitas oportunidades para você conseguir essas coisas, ok? Temos aqui outro item que é extremamente importante, que é a pedra skin universal. Esse é um item atualmente muito valorizado dentro do jogo. Porém, ele não pode ser negociado. Você só consegue pegar ele de duas formas. Um, dentro do pacote lendário. E dois, aqui na roleta do dragão, super dragão, ok? Então, no total que você vai precisar do teu personagem, são 5 para cada evolução de manopla. Que mais para frente eu vou explicar para vocês como funciona. E 12 para que vocês possam fazer o set universal, ok? Que é um outro set, o mesmo status do set do 180, tá bom? Então, nós temos aqui alguns itens de síntese, no caso aqui, alguns espectros, alguns pergaminhos desse aqui. E você acumulando 7 deles diferentes. Vocês vêm aqui em síntese, vêm aqui na opção máximo mesmo, cliquem embaixo para vocês fazerem aqui o espectro máximo, ok? Lembrando que vocês precisam de 6, na verdade, falei 7, perdão. De 6 diferentes e dessa forma você faz o espectro máximo. Esse espectro máximo vai te dar um buff, se eu não me engano, de 1 hora. E esse buff vai te dar entre velocidade de ataque, velocidade de encantamento, crítico, acerto, entre muitas outras coisas, ok? Então, isso seria interessante. Além de fruta, você tem também chance de pegar aqui a caçadora de lobos, que é um pet, mais ou menos. E uma montaria, montaria, perdão, urso de batalha, que tem o mesmo atributo das melhores montarias do jogo. Porém, ela não é tão bonita, mas tem essa opção. Nós temos aqui chance também de pegar de habilidade de mestre, que é uma estrela onde você usa e você ganha 1 ponto de habilidade para você distribuir aqui no seu personagem, ok? Temos aqui 500 de honra, que no caso vão ser para melhorar a sua honra. Temos a chance aqui também de pegar um pacote de skin de asa semideus de elusente, que serve para quando você tiver a última asa de evolução, no caso você pegou na missão, e dessa forma fica top, ok? Temos uma outra runa aqui também, que é a gema cianite imaculada, que aumenta 15% de velocidade de encantamento, ok? Eu acho um pouco injusto ter só a de velocidade de encantamento e não ter a de velocidade de ataque. Seria interessante se também tivesse a de velocidade de ataque nesta rolê, ok? Então, tudo explicado direitinho, ok? Vamos coletar aqui, vamos pegar nossas caixas, nós pegamos 9 caixas. Lembrando que para abrir cada caixa dessa, você precisa ter 10k de cupom, como a gente tem 1.5kk de cupom aqui, não vai ser problema. Então, vamos lá, a gente está aqui em busca, e nós pegamos aqui, espectro do poder de deus, aqui ó, pegamos pedra imaculada sombria. São 3 tipos de pedra para 3 tipos de asas que vocês podem estar comprando na loja de pontos. Aqui, como não tem, não tem como mostrar para vocês. Então, vamos abrir mais. Ó, pegamos também uma coisa muito boa aqui, que é a pedra de luz, onde só do fato dela estar no seu inventário, ela vai estar melhorando 50% do seu HP, 20% de defesa física e mágica, 5% de ataque físico e mágico, mais 100 de AP defesa, mais 100 de tenacidade, mais 50 de defesa sorte e mais 10 de velocidade de movimento. Então, acaba sendo muito boa essa pedra da luz, ok? Pegamos aqui também um pacote, isso aqui é uma grande sorte, ok? Porque vocês precisam disso aqui para melhorar a manopla de vocês. E caso vocês consigam pegar ela dentro do pacote da GVG, você economiza 240k de cash. Então, isso aqui é um puta de um achado, sacou? Vamos continuar abrindo aqui. Ó, peguei mais uma aqui do Imaculado Sombrio. Pegamos aqui Ordem do Rei, que serve para vocês melhorarem, para evoluírem o seu set do 150 para o 180. Lembrando que vocês precisam de 6 dessas, tá? Já conseguimos uma aqui, então acaba sendo um bom achado. Lágrima do Derrotado é um dos itens que você precisa para upar do set do 150 para o level do set do 180, tá? Temos mais duas caixas aqui. Pegamos aqui, isso aqui eu acho, isso aqui é um tiro no pé, tá? Contém 500 Orbs, Suprema e ganho extra de Super Pet, tá? É a mesma coisa que você ganha na roleta lá de Supremo, Orbs de Pet e de HP. Então, isso aqui é meio bosta, tá? E não menos importante, digamos, Pergaminho de Orbs Terreno, contendo 10 mil Orbs, basta você ir no NPC e trocar. Isso aí para vocês estarem evoluindo o Místico, caso vocês não tenham colocado o Cache, pego o Espério Lendário e o Eclipse Solar, vocês vão ter que evoluir o normal, ok? Feito isso aqui agora, nós vamos agora, vamos ordenar aqui, nós vamos agora para a nossa última roleta, tá? Não menos importante, que é o Tesouro, tá? E dentro do Tesouro tem alguns itens peculiares que são de extrema importância, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Bom, Pena Incandescente serve para evoluir a última asa. Cápsula de Experiência Divina, que ela vai te dar muito XP, porém você precisa de level 180 para utilizá-lo, ok? Nós temos aqui espectro de escudo, lembrando que nós precisamos de 100 desses para a gente evoluir o nosso item de mão para o último item de mão, tá? Então, isso aqui acaba sendo muito útil, tá? Muito bom mesmo. Gema da Gula, que é uma gema específica para você estar colocando na sua capa. Temos aqui o Leão Dourado, que é um pet muito bom, muito bom mesmo. Lembrando que vocês são opções de 6 desses aqui, então acaba sendo muito útil. Outra coisa muito útil aqui é o Super Cristal Raro de Encantamento, como eu já falei em outros vídeos. Ele é um item que você pode encantar praticamente tudo, menos constelação e equipamento de pet. E ele dá 100% de acerto. Resumindo, você vai upar do mais 1 para o mais 2. Se houvesse, você botar, sei lá, um Cristal do Dragão ou uma coisa mais inferior, entendeu? Daria uma porcentagem de acerto. Ah não, tem chance de 30% de acertar e ir para mais 2, entendeu? No caso aqui do Super Cristal Raro de Encantamento, tem 100% de encantamento, ok? Temos aqui o Cristal Perfeito da Alma, que é um item específico para você evoluir a sua última fada, tá? Então isso aqui é muito bom você guardar. Temos aqui o Fragmento de Gema Infinito, é um item muito importante. É bom sempre você ter uns 300, 400 no seu baú. E ele serve para quê? Para vocês melhorarem algumas gemas, ok? Sendo ela de HP, defesa física, defesa mágica, ataque físico, ataque mágico. Então é uma gema aqui de ligação, onde você vai evoluir ela das nível 10 para as mais, para as superiores, ok? Temos aqui o Atualização de Pixel Supremo, que também é para fada. A partir da Antipenúltima você consegue, começa a usar isso aqui. Nós temos duas frutas aqui da Ternura e da Alegria, que já foram explicadas. Que serve para você ganhar um buff cada vez que vocês utilizam ela, além de uma quantidade de item. Temos Lasca de Alma aqui, que serve para basicamente quase tudo, tá? Além de você upar a Alma, ok? Que é esse sistema aqui que eu já havia mostrado para vocês. Também serve para vocês estarem melhorando a fada de vocês, entre outros e outros sistemas, tá bom? Temos aqui o Pergaminho do Espectro e o Poder de Deus. Esse pergaminho aqui é muito interessante. E durante, se não me engano, acho que 5 dias. Acho que é 5 dias. Deixa eu até verificar aqui, acho que eu tenho ele aqui em algum lugar. Aqui é o Espectro e o Poder de Deus. Vocês utilizando ele, ele vai ficar aqui 167 horas. E ele vai estar te dando todos os atributos 5%, velocidade de movimento 50%, velocidade de ataque 50%, velocidade de encantamento 50%, ataque físico e mágico 20%, defesa física e mágica 40%, HP 35%, tenacidade de 200% e defesa de AP mais 200%. Então, esse é um item aqui que é muito bom você ter, tá? Porque, querendo ou não, ele ajuda muito no dia a dia do teu personagem. Então, é sempre bom, toda vez que acabar, você utilizar de novo, que é sucesso, tá bom? Já mostramos aqui o Pergaminho de Orbe de Alma da Terra. Vem 10 mil, já expliquei para vocês. Essas duas pedras aqui, tanto a Gema Veloz de Sentinela, como a Gema do Controle de Sentinela, são muito importantes, porque elas são gemas para você colocar especificamente no traje, ok? E tirando que você tendo essas duas aqui, mais alguns outros itens, vocês podem vir aqui em síntese, máximo mesmo, botar máximo aqui e evoluir ela para essas duas gemas aqui, ok? Aqui temos a Pedra Sagrada da Relíquia, que significa que quando você tiver a última relíquia, que é a relíquia superior, você pode ir em um determinado NPC na Árvore da Vida e estar trocando ela por alguma skin. Significa que vai dar o mesmo atributo da sua relíquia superior, porém, com o design diferente, ok? Temos aqui também a porção de nível de fada, que é muito bom, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Ela serve para você evoluir uma fada entre a outra. Um exemplo, você tem a fada da luz e a fada sagrada. Entre uma e outra, sei lá, ela precisa estar a level 40. Então você vai estar usando 40 potes de nível de fada aqui, para ela evoluir mais rápido e assim você continuar o up da sua fada. Outra coisa bem legal que temos aqui é o pacote de conjunto lua nova. Ele tem o mesmo atributo do melhor, atributo de trás do jogo. Ele tem um design apenas diferente, ok? E não menos importante aqui, temos o segredo das fadas, que serve para quê? Quando você abre as suas fadas aqui, vocês podem ver que existe cadeados aqui. No momento, a gente só pode ter três tipos de fada, entendeu? Normalmente, a gente abre isso aqui para ter mais skins de fadas diferentes, ok? Além disso, nós temos aqui também a pedra da luz, que provavelmente nós já temos. Nós pegamos antes, cadê? Pedra da luz. Vocês têm chance de pegar ela aqui permanente. Ou então pegar uma asa de sete dias com atributos muito bons, tá bom? Nós temos aqui 28. Aqui tem uma vantagem que você não precisa ficar olhando essa roleta passar. Vocês simplesmente podem clicar. Nós pegamos gemas veloz. Eu tenho 27 aqui, então nós vamos abrir aqui todas. Quando você pega alguma coisa especial, como leão dourado, ou mundo caótico, ou até mesmo a pedra da luz, é informado aqui em cima que você pegou um bônus especial, tá? Nós temos aqui algumas, vamos ver aqui. A gente pega algum bônus especial, não pegamos. Outra coisa interessante aqui do sistema de tesouro é o quê? É a loja de pontos, ok? Onde vocês podem estar trocando esses pontos aqui, além de alguns itens específicos, vocês podem estar pegando também montaria, chave da lua, patch. E essa quantidade aqui acaba sendo muito boa pra quê? Principalmente na parte dos pets, pra vocês estarem colocando os pets na cabana do pet. Dessa forma, vocês ganham atributos, ok? Ou até mesmo na montaria, como já fizemos antes, no sistema de estábulo, onde você coloca a montaria dentro do estábulo e você também ganha atributos. Então, esse sistema acaba sendo muito bom. Além de você ganhar os itens da roleta, vocês têm chance de, com os pontos, conseguirem pegar alguns pets e algumas montarias para os respectivos sistemas, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.